Salve galera que eu chuto mais um vídeo, hoje eu vou trazer o update 9.11 que é o do Runescape. Vai ter essa sequência de skins aqui que são 5 skins do Runescape, é um evento, então você tem que comprar cada skin separadamente. Não foi mostrado ainda quanto que cada um vai custar, mas eu diria que cada uma deve custar entre 600 gemas mais ou menos. Então vai ser um evento bem caro. Pra quem jogou o jogo, é legal as referências e as skins estão até legaisinhas dentro do jogo, porque elas são estilizadas, né? Eu gostei. Também no mesmo patch vai chegar o Ultimate Digital Loot Pack, que é aquele do Mundial, né? Vai vir a skin do Lancelot de Dragão, que ficou legal. A skin do campeão mundial, Leviathans, que ficou in. A Midnight Wars Emoja ficou legal também. E a convenção do Yu Huang, que é a Shining Dragon. Ficou legal também essas skins aqui. Esse loot pack, se eu não me engano, custa 1500 gemas no lançamento, se eu não me engano. Então, é aí. Vem 4 skins, uma é Recolo e as outras 3 são exclusivas barra limitadas, né? Logo em seguida temos o passe de batalha, que agora, assim, é um passe. É o passe de batalha que é o Cyber Tokyo, eu acho que é o nome do passe de batalha. Vai vir esse Tokyo Ares, a Spectral One Cleaner e a skin da era Mecha Impress. Ficaram bem legais as skins em game. E tem a skin de graça, que é a Recolor, de uma skin que a Isanami já tem. Então, ficou bem legal o passe. Vale a pena comprar esse passe aqui, né? Sempre vale a pena. E vai ter sorteio na minha live desse passe aqui, tá bom? Eles sempre mandam o passe para sortear. Logo em seguida vai chegar a skin do Devil Charme Baron Samed, é o Lil Nas X. E vai vir num baú. O baú deve ser 400 gemas com 15 itens. Também outro item que eu vou sortear aqui na live. E por último vai ter duas skins Odisseia, que é a Meguza Medusa, que é a Medusa fofinha com uns ganso no cabelo. E a Neon Pulse Freya, que também é da Odisseia. Então, essas aqui chegam no dia 15 de novembro. Fora elas, tem do Bonus Pet, que tem essa aqui da Pelé, que foi um pouco... alguma coisa, né? Odisseia. Também tem a Winged Máquina Nike Odisseia. E tem o Beat Fortuna Stress, que vai vir um Ganesha robozinho, parece Mega Man, sei lá. Não sei qual que é a pila. Então, tá aí as skins bônus. Não temos o que vai chegar de balançamento do bônus ainda, né? Só daqui a alguns dias. Dia 29 de novembro. Então, vamos lá? Primeira coisa. Runescape, o evento Runescape. Vai ser um evento pago, que você compra as skins. E quando você compra as skins, você vai ganhar uma capa. Essas skins aqui podem usar capas. E você vai liberando mais capas fazendo missões. Então, são várias missões aqui pra você conseguir fazer... Conseguir essas capas exclusivas. Inclusive, são missões bem longas, aparentemente. Então, vai ter muito tempo pra você fazer. É na Vibe... É na Vibe... MMORPG, tá? Aí tem as missões aqui e tal. Eu não sei ainda qual que vai ser o valor. Logo a gente vai ver. Na sexta-feira. E também vai ter uma outra coisa aqui. Que quando você digitar no chat isso aqui com o texto, vai aparecer na cabeça do seu personagem. Igualzinho no jogo de RPG, tá? Inclusive, o VGS aparece na sua cabeça também quando você tá usando essa skin. Vai ter algumas missões de graça pra ganhar alguns cosméticos. Mas nada demais. Imagino que seja só, tipo, um tema de música, essas coisas. Então, não vai ser nada demais aqui. Acabou o evento do Runescape. Vai ter o passe de batalha. 60 gemas o passe normal. 1.200 o passe evoluído. E aqui é um monte de item que tem. As skins. Avatar. Loading frame. Loading screen. Análcio airpack. Recount. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Isso aqui é a versão paga. A versão de graça é isso daqui. Smite Knight. Primeira semana vai ser Domination. Depois Cerco. Depois Slash. Depois Arena. E esses aqui são os prêmios que você consegue conseguir no Smite Knight. Além disso, vai chegar novos avatars de deuses. Estão lançando aos poucos. Agora do Rei, Arthur, Ateia e Manjá. Pra você conseguir os ícones de graça. É só jogar com eles ou contra eles três vezes. Então, quem quiser. Quem é Minolorum. Joga três de Olorum. Que você vai ganhar um ícone dele de graça, tá? Arrumaram alguns bugs. Não sei se é algo muito importante pra tentar entender aqui. Ah, eles finalmente arrumaram o bug do duelo de o inicial ser comprado. Ah, rapaziada. E falando em duelo. Eu sinto informar que talvez não tenha mais duelo. No canal. Por quê? Porque aqui mesmo, olha. Eles inverteram os mapas. Agora, a Justa vai ter o mapa de Jade. E o duelo vai ter o mapa verde. O que pra mim é a coisa mais triste desse patch foi isso aqui. Porque eu detesto. Eu detesto a Justa verde pra jogar duelo. Faz sentido a Justa de Jade ser pra Justa. Mas poderia ser tanto pra Justa quanto pro duelo. Seria maravilhoso. Mas é isso. Agora vai ser um duelo do mapa verde. Então, pode esperar bem menos duelos no canal, viu? Porque eu não gosto desse mapa. Na rank de quem foi mestre de GM, vai voltar pro diamante de 1. Com 2.750 de BMR. Isso pra Conquista, Justa e duelo. E não vai mudar nada no God Leaderboard. Nada pros players de elo mais baixo. A arena... A arena agora voltou pra arena do Cthulhu. Só porque sim. Conquista, eles vão aumentar o Invader's Curse da Conquista. E a Mantíquora, que é o buff vermelho grande, ele vai ter menos HP e vai ter menos defesa mágica, tá? Outra coisa aqui, vai ter o Domination, né? Então, eles mudaram o modo. Aqui tá o mapa, eu não ligo muito pra isso, então... Tá falando se a Persephone ou o Fafnir vão voltar? Fafnir. E Persephone. Arrumaram? Perúdito arrumaram. Então, deve voltar pro jogo no próximo patch. Demorou só duas semanas, relaxa. Aqui é o balanceamento do... não sei o que lá. Aqui é o balanceamento dos gods em si. Aqui eles querem fazer com que os magos voltem pro mid, o ADC saia do mid, os guerreiros voltem pra solo e late game não tenha tanto dano vindo dos ADCs, barra dos mids, barra dos assassins. O que é estranho, né? Mas é isso. Então, vamos lá. Nerfaram a Bancroft, né? A Bancroft upada, justamente por causa do Hades, por causa do Zonkui. Agora você tem menos escudos por stack. Eles aumentaram o true damage do Starter Sands of Time pra 15 de dano, em vez de 10, em minions apenas. Eles mudaram a Vampiric. Agora não tem defesa, não tem HP no inicial. Só que agora ele vai ter mais life shield, mais poder e vai ter MP5. Então vai ser o item talvez mais viável pra mid. Eu acho que eles têm que fazer alguma coisa pra fazer ele ser tão bom quanto o outro inicial pra limpar o wave, tá? E as evoluções tiveram mudanças. Agora, a Sacrificial Shroud vai dar mais defesa, só que não tem HP. Só que vai ter MP5. E a Blood Soaked não vai ter defesa, mas vai ter mais HP. 300 HP e mais life shield também. Então, vão ser itens bons pra fazer ainda, tá? Talvez não vai ser forte o suficiente pra competir com o inicial desse equipado. Mas, hoje em dia, vai ficar um pouco melhor, eu suponho. Ainda mais com esse MP5 que vai adicionar o item. Soul Jam. Agora, pra você ativar o efeito do Soul Jam, são só 3 stacks em 24. O Chrono Spence tá mais barato, 100 de gold a menos. E é isso de buff de item. Sim, quando eles falaram que iam buffar os magos no mid, eu achei que ia ter coisas mais interessantes. Mas, é isso de item de mago. Só mudaram isso. Os magos que eles buffaram foi o Agni. Aumentaram o dano base da 2 e da ult. O Anubis reduziu o cooldown da 1 pra 11 segundos todos os ranks. Esse aqui é roubado. Discord. Aumentaram o dano base da 1 também. Era. Aumentaram o range da 1, de 45 pra 50. E aumentou o HP do shield dela pra 250, nível máximo. Odiei. Não gosto. Buffaram a Anuar. Agora, o cooldown da 1 dela, ao invés de 15, é 13. Um grande foda-se. Esse buff. A Scylla teve um buff muito importante aqui. Isso aqui foi grande. Agora, a 2 dela vai dar dano extra em minions. Amém. Amém. Agora, você vai dar 20% a mais dano em buffs e em minions. Ou seja, talvez... Você não vai ser mais solado pelo red no nível 3, tá? Talvez. Amém. Buffar o Zeus. Buffar o dano base da 1 e da 3. Nerfaram a Morrigan. Que eu achei estranho, porque ninguém joga de Morrigan. Somente a SPL joga de Morrigan. Então, eles reduziram o scaling de dano em minions. Ainda reduziram o scaling de dano contra a Goz da 1. E reduziram o dano base e o dano de minion de 40 a 160 para 35 a 155. Além disso, a ultimate dela ter rodado bem maior agora. Antes era 140 até 80. Agora, é 140 até 100 segundos. Então, foi um nerf que quebrou as pernas da Morrigan um pouco, tá? E isso foi a unha dos magos. Vai adiantar alguma coisa? Eu acho que não. Não foram grandes buffs, nem grandes mudanças, não, tá? Então, eu acho que ainda vai ter pouco mago no mid ou vai continuar estando fraco. Agora, late game. Vou nerfar. Nerfaram o titans B. Nerfaram o poder e o preço. Nerfaram a obsidian, o preço e o poder também. E nerfaram o mirrdin. O mirrdin agora vai ter menos bônus de dano na sua passiva. Então, é. Contraditório tudo isso. Outra coisa que nerfaram foi o crusher, menos poder. E nerfaram o muzenkabe. Agora, o dano base da 2 dele é bem menor. E a ult dele, em vez de resetar 80% de cooldown, vai resetar 60%. Inicial. Agora, eles querem fazer que guerreiros sejam mais viáveis na solo. Então, eles bufaram o inicial Warden Seagull. Não acho que seja problema, seja a defesa do item. Eu acho que é a falta de sustento. Então, eles tinham que arrumar o MP5 desse item. Ou o regente de mana, de algum jeito. Berserker, bufado também. Bufaram a defesa dele e bufaram a passiva de mitigação dele também. Beloninha fica feliz. Sirius, digo, Malhamit, que foi bufada. Aumentou o HP e aumentou a defesa. É, a Malhamit também desapareceu recentemente. Então, talvez volte para o meta com esses 50 HP a mais. Bufaram o Hunnic Shield, que é estranho, né? Eles querem bufar os magos, mas eles bufam o Hunnic Shield, que reduz o poder mágico. Então, agora vai tirar mais poder mágico do inimigo. Sled, bufado também. Agora dá mais poder e mais defesa por stack. Tornis, foi bufado. Aumentou o dano do Reflect para 35%. E também aumentou o debuff de Lifesteal do Tornis e Sapping Strength Buff para 50% diante Lifesteal. Inclusive, está aqui o dano máximo que você consegue refletir. Hades. Nerfaram o dano da explosão. No caso, vai atrapalhar o Clear Wave dele. Ele não vai fazer mais Insta Clear nível 1, nível 2, eu acho. E, além de tudo, agora quem tem TOC pode jogar com Hades, que não ficou 20, 27, 34, 41. Foi 10, 20, 30, 40, 50. Então, Hades não vai ter aquele Clear Wave tão veloz que ele estava tendo hoje em dia. Gilgamesh, a sua 1 agora dá HP5 enquanto está ativo e a sua 2 tem condol reduzido para 14 segundos. O Gilgamesh está meio desaparecido mesmo, né? Sung Kong. Sung Kong foi bufado. A sua passiva agora ganha o dobro de defesas por level e a sua 2 dá mais slow por 3 segundos. Tipo, igual eu falei, esse patch está estranho, velho. Eles falam uma coisa que eles querem fazer, né? Tipo, trazer mago para o mid, trazer guerreiro para solo, mas aí eles vão, bufam 3 itens e bufam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sete magos eles bufam e o nerfam outro. Então, tipo... Meio que whatever, né? Não vai fazer nada. A mesma coisa com um guerreiro. Eles querem bufar os guerreiros, mas eles bufam 3 itens, 4 itens, uns ativos inicial e 2 guerreiros são bufados. Então, não faz muito sentido. Mas, continuando... Suporte. Eles aumentaram o anti-healing desse Anki aqui, que ninguém fazia. Agora vai valer a pena fazer para 60%. Muito forte. Pau no cu dos healers, pelo jeito, né? Vai ser muito anti-healing. E o Bracer do Illumination também vai ser bufado. O poder vai ser para 15% e o Movespeed vai ser para 20%. Meditation também foi bufado, o do Avatar. Vai dar mais HP e mais mana. E o Blink vai fazer... Vai durar mais tempo a queimadura. Então, vai ficar mais tempo queimando o inimigo. Outra coisa também que bufaram foi o emblema do Trembling Terror. Agora, é mais fácil ativar esse efeito e ele dura mais tempo. Dura 3 segundos, que é muita coisa isso daqui. Então, tá. Você deve ir a fazer isso daqui. E bufaram os dois sprints para 25% de Movespeed. Ninguém faz sprint. Agora, vai ser bem interessante fazer isso daqui. E por último de ativo foi o Sander Boqueteiro. Agora, ele dura menos tempo, só que ele tira mais dano. Então, você vai ficar menos tempo linkado com o cara, mas vai tirar o dano que vai ser bem mais rápido. Vai ser 24% de dano do HP do cara. E por último de item, vamos bufar o preço do Spirit Robby para 2.400. E a Tebs agora vai ter 55 stacks. Ou seja, você vai ganhar mais 5 defesas quando ele evoluir. Então, um buffzinho para a Tebs. Além disso, bufaram os Sylvanos. A passiva dele vai evoluir no nível 15 em vez de 17. E o cooldown da sua 1 vai reduzir de 16 a 12 para 15 até 11. E além dele, o Xingqian vai ser bufado do cooldown da sua 2. 16 segundos foi para 14. Então, buffzinhos interessantes no Xingqian. Por último, os caçadores vão ser modificados também. Bufaram a flechinha para ganhar mais attack speed e mais mana. E a versão upada vai dar mais attack speed também. Buffaram o Griffon Wing Earrings. Buffaram o poder físico e mágico. E buffaram o attack speed. Não acho que vai ser viável ainda esse item, tá? Cronozinho foi bufado, né? Para eles... O Cronoz é na Duel Lane. Então, eles buffaram o Cronoz. Buffaram o attack speed da sua 2. Para 25 desde o level 1. Que é muito forte isso. E aumentaram o poder da seção 3 dele. Para 25 de poder mágico. Para 35. Então, a Suicqian vai bater muito. E outra mudança que é aumentar o dano base. Dá 3 do Cronoz. E agora a skill vai dar 2 danos. Não importa o que. Hoje em dia, como que funciona? Se você usar beads no primeiro hit do Cronoz. Você não recebe o segundo hit. Agora vai receber o hit dos dois. Não importa se você tenha usado beads ou não, tá? Danza Boro foi bufado. A sua passiva agora dá 40 de poder. Em vez de 24. Então, é muita coisa. E aumentar o dano base da sua skill número 1. E lembrando que são 3 sacos. Então, vai aumentar 3 vezes o dano que está tudo aqui. Em vez de 15, vai ser 45 de dano a mais, né? No total. Então, é isso. Hatiman. A sua 1 agora bate mais. Em vez de ser 100% de power scaling. Do ataque básico é 60 e 10. E a sua 2 agora dura 6 segundos em todos os ranks. E por último, a Ishtar. Agora, quando ela dá o dash no cara e acertar o cara. Ela vai ficar com alguns frames de imune a mais. É isso. Eles quiseram bufar o assassin de auto-ataque. Bufando a Serrated. Vai ficar bem mais barato. E agora, você vai ganhar 15% de life shield. Em vez de só 10. E bufaram a Bastet. É, bufaram a Bastet. Aumentaram o scaling de 20% por tick para 25% por tick. Então, ela vai bater mais. E a Kleena vai bater mais também na sua skill número 2. De 70% para 80%. É... Foi um patch ruim. Não gostei desse patch. A única coisa que eu curti desse patch aqui de balanceamento. Foi as duas únicas coisas. Foi bufar o Clear Wave da Sila. E bufar isso aqui. Isso aqui. O resto, eu achei que foi muito pouco ainda. Então, é isso. Se você curtiu esse vídeo. Curtiu o patch. Comenta aí o que você curtiu. Se você curtiu as skins ou não. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.